Bom amigos, quando se fala em circo é sinônimo de alegria Até que é alegria no momento do espetáculo Mas quando as cortinas se fecham é uma outra realidade Nua e crua E é essa realidade que a TV Liberdade vai mostrar a vocês a partir de agora Vamos comigo Bem amigos, estamos aqui no Circo Romero Com a Elizabeth, conhecida como Bel, que é a proprietária do circo Ela vai dar uma explanada da gente O que é na verdade o mundo do circo Bom dia Bel Bom dia Como é que vocês estão trabalhando? Aqui nós não estamos trabalhando porque Por causa do vírus, né? Começou essa epidemia Aí nós tivemos que fechar a porta Já chegamos aqui já no final de março Desde que a gente chegou aqui Nós não trabalhamos, não trechamos Arrumamos o circo, tudo, né? Porque a gente tem que deixar lá Até o trabalho que tem, né? De montar e depois montar de novo É, porque ela não pode ficar guardada, né? Aí a gente, fizemos, nós colocamos o nosso circo Porque aqui é a nossa casa O circo da gente é a casa, né? É verdade Vocês vivem do circo? É, a gente fica aqui, mas a maioria lá dentro Tem ensaiando, os meninos, né? Aqui a gente fica aqui de baixo, da marquês conversando, reunindo No caso, os ensaios não param, então sempre ensaiando, né? Sempre ensaiando Para ficar mais afiado É Só que a gente não está trabalhando Porque faz esse problema e a gente tem que fechar a porta E o nosso sustento é da mulher teria, né? E quando a gente trabalha, a gente consome A gente trabalha na noite e consumindo, né? Tem as crianças, tem os idosos, né? São quantas pessoas, meu amigo? Aqui são 16 pessoas Tudo família? Tudo família As pessoas estão ajudando, meu? Aqui, graças a Deus O que está ajudando aqui é nós É a população Que ajuda bastante aqui, né? Cada bairro, cada cidade, aqui mesmo Todo mundo sempre traz um pão, um leite, um feijão, sabe? Na verdade, meu, a necessidade maior de vocês hoje é alimento É alimento Porque a gente não tem dinheiro, né? Porque a gente não tem dinheiro Aí a gente compra alimento que não tem como comprar, né? Aí a gente está precisando de alimento, né? Que o povo está ajudando E a água também Graças a Deus, o corpo colocou um pouco de água, né? Porque se sabe que a água é a necessidade É, é fundamental E a gente não conseguiu falar com ninguém Para instalar uma água aqui, nada Já tem um mês que eles estão ajudando Como é que vocês já estão servindo? O povo dá um pouquinho ali, um pouquinho aqui E tem que fazer toda hora, né? Pedindo ao corpo água, né? A gente não tem água aí De vez em quando pode dar um pouquinho E combustível a gente nem tem Estamos com os carros parados Não temos combustível para sair De uma emergência Se caso acontecer alguma coisa, né? Com uma criança, um idoso ali Minha mãe, né? Precisar aí Não tem como Não tem como Porque estamos com os carros parados Porque não tem gasolina Porque não tem dinheiro Para colocar, né? Combustível São quantos espetáculos ao dia? Nós temos aqui A estreia é um Sábado, é um domingo São dois espetáculos, né? Se um, um vai variando, né? De repente tem gente Que consegue vir com as crianças À tarde Aí nós colocamos Matinê Para sábado No domingo Está mais para criança, né? E a morte é mais Para adultos Que vêm mais Que vêm mais Que vêm mais Que vêm mais Que circo, né? Todo mundo participa Todo mundo é que participa Molecado aqui também Tem até um dançarino ali, né? Tem Tem um dançarino aqui Tem os meninos Tudo que trabalham Aqui As meninas que trabalham É que todo mundo vai fazendo uma coisa, né? Vai Sempre Nunca fica parado Um faz uma coisa Faz outra É Ritando lá para ler O papai O palhaço É Mexendo mais o palhaço Né? É todo mundo junto aqui O palhaço é a sinônimo de alegria A gente vê o circo parado O que você sente, Bel? Na sua cabeça No seu coração Não poder trabalhar? Fica triste Porque eu já vim dessa vida, né? Eu sou natural de circo mesmo, né? Você me falou Em off com seu pai Sabava de circo É, meu pai Foi Era palhaço Minha mãe era roubeira, né? Naquele tempo Era roubeira E era a sensação do circo, né? Era roubeira Já vem dos avós, né? Aí ele veio meu pai Com minha mãe, né? Aí a gente teve a gente E a gente se casou com um rapaz também De circo Aí ele veio meu filho E tudo vai continuando, né? Nunca vai ficando parado Aí sempre vai Eu passei pra minha filha, né? Com meus filhos Aí já vai Agora meus filhos que trabalham Minhas filhas Aí assim Meus sobrinhos Tudo trabalham, né? E o coração, Bel? Como é que você se senta assim Quando um filho seu Um sobrinho Ah, a gente fica triste Pede alguma coisa Você não pode É, porque a gente Eles fica triste Em hora que eles perguntam Por que dia vai Que eles vão trabalhar Que dia eles vão ficar Eles gostam, né? Que tá trabalhando Que dia amanhã Nós vamos pintar a cara Nós não vamos trabalhar mais Não vai ficar sempre assim Agora Aí eu falo Não, meu filho Vamos passar com a ideia Deu, né? Isso vai passar É só um tempo A gente tá só esperando É Pra ver o que vai acontecer, né? Eles estão Sem ir pra escola E não tem aula, né? Tá fechada a escola Aí o circo não tá trabalhando Aí eles ficam pensando Meu Deus O que foi que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Nós não estamos trabalhando Tem alguma coisa, Bel? Que você quer mostrar aqui? É, você quer ver? Bora, eu vou mostrar Como é que funciona o mundo do circo, né? É, eu vou mostrar aqui Na barraca do lanche, né? Aqui é a barraca do lanche, né? É O pessoal vem com a barraca Não quer fazer o lanche Aí vai ali Comprar pipoquinha Ela é o dedo E não sempre falta, né? É pipoquinha Nascendo amor E os doces E aqui é onde tudo acontece É Aqui é a barraca Tem uma barraca que tem que dar Aqui é a barraca, né? A chaveira A chaveira Já vem, né? De palhaça Aqui é um trapezista Aqui é ali Aqui é um trapeiro Malabás, né? É triste Porque só tem Só agora Só ensaio Só ensaio E quando você Olha aqui Você entra aqui dentro E você vê aqui A tapeia aqui Aqui E você Sorri, né? E você está vendo pouco É diferente Quando você só vê Eu só tenho aqui um monte de círculo Assim, gosto Gosto Faz alegria Ô Bel, você se cobrou Uma conta A entrada Cinco reais Cinco reais Quantas pessoas cabem aqui? Você tem de média? Média aqui Acho que cabe Quantas pessoas cabem aqui De média? Quinhentas a seiscentos pessoas É um dinheiro bom Não cobram as cadeiras Quando eu entro As cadeiras também É tudo um valor individual Cadeira, arquivacada Mas tem muita gente Que escolhe Arquivacada Não quer Ficar com medo De palhaça Pronto, Bel Fica à vontade Para a nossa câmera Faça um pedido Aí O que você quer Do seu coração Pense no seu coraçãozinho O que você quer agora Nesse momento Graças a Deus Que a população Está dando alimento A nós Aí eu queria que Continuasse a ajudar Eu queria que Não tem água Aqui no círculo A gente precisa de água A gente está incomodando O povo Eu queria Um pouquinho de combustível Para a gente levar Uma pessoa ali Resolver Um problema ali E a gente não tem Combustível Então Peço uma ajuda Não muito Mas um pouco De ajuda Para a TV Liberdade Com o auxílio Diana Júnior Na Câmara Henrique Nunes